Olá, queridos cozinheiros e cozinheiras! Tudo bem com vocês? Eu sou a Daniela Venturi. Gente, hoje eu vou ensinar pra vocês uma salada de repolho com macarrão instantâneo que eu garanto, eu vou provar pra vocês que fica super gostoso. Então vem comigo e dá minha panela para a sua tela. Esse é o panela da Daniela. Ah, eu já comi muito macarrão instantâneo na minha vida. Ai, eu não gosto de macarrão instantâneo porque tem muito sal. O detalhe é que não vai o tempero, você vai usar só a massinha que vai dar aquela crocância pra salada que fica super gostoso. Então assiste esse vídeo até o final pra ver certinho o passo a passo da receita. Porque você pode combinar ela em churrasco, você pode comer com qualquer comida. Fica bom com tudo! Agora chega de conversa e vamos lá cozinhar! Então eu vou começar a receita mostrando todos os ingredientes pra vocês. O que vocês vão precisar. Vamos lá! 250 gramas de repolho picado. Uma maçã sem casca e sem semente picada. Meia cebola e um pouquinho de gergelim. Você vai usar meio pacote de macarrão instantâneo. Aquele macarrãozinho de 3 minutos que tem em qualquer supermercado. Pimenta, sal e azeite de oliva. Gente, a primeira coisa a fazer é a gente fritar a cebola. Bom, deixamos a cebola bem dourada e a gente vai fritar o nosso repolho. Colocar o repolho aqui. Se precisar, você acrescenta mais um pouquinho de azeite. Assim que o repolho estiver mais transparente, ó. Vocês podem observar que esse é o ponto. Ele tá transparente e macio. Nós já vamos começar temperando a nossa salada com aquela pimentinha gostosa. E vamos aproveitar já pra salgar também. Agora é só desligar o fogo e esperar esfriar. Depois que o repolho tá frito, você já aproveita, pega uma travessa. Que nós vamos colocar o repolho pra esfriar um pouco. Então agora nós vamos dar uma fritadinha também na maçã. Você usa a mesma frigideira que você usou pra fritar o repolho. Pra não dar aquela sujeirada na cozinha. Eu estou fritando a maçã pra que ela fique caramelizada e solte os sabores. A acidez, o açúcar, fica perfeito na salada de repolho. Garanto que vocês vão gostar. A maçã e o repolho já estão frios. E eu vou colocar a maçã. Misturar a maçã no repolho. Por que que a maçã e o repolho devem estar frios? Pra que o macarrão instantâneo não fique cozido. Ele vai ficar crocante. Ele vai dar aquela crocância na salada. Aproveitando, nós já vamos jogar o gergelim. Vamos dar mais uma misturada. E agora vem aquele ingrediente especial. Você vai pegar o macarrão. Vai quebrar ele. E vai misturar na salada. Pode quebrar o macarrão com a mão mesmo, tá? Então, olha só. Tudo misturado. E está pronta a nossa salada. E chegou a hora de dar aquele like nesse vídeo. Se inscreva no canal. Ative as notificações. Porque nesse canal é cheio de novidades, de histórias, de receitas saborosas. E com certeza você sempre vai aprender algo novo e algo legal. Então, aproveita e se inscreve aí que eu estou te esperando. Quando vocês fizerem essa receita, não esqueçam de tirar uma foto e me marcá-la no Instagram, Panela da Daniela. Então, eu espero que vocês tenham gostado da receita. Um beijo e até a próxima. E a minha receita... Tá. Você está chorando? Eu estou rindo. O que eu falei é polho com maçã.